Parabéns! Você foi escolhido e vai ganhar um prêmio! Eu vou ganhar! Eu vou ganhar um prêmio! Eu vou ganhar um prêmio! Meu nome é Crispim! Eu sou um panacho! Panacho, entendeu? Eu não ganhei nada, velho! Mas eu vou ganhar um prêmio! Eu tô tão emocionado! Você vai ser meu novo amiguinho! Aviãozinho de papel! Mas, para ganhar este prêmio, deve dizer... Onde está a alegria plena? Sauda! 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 Eu preciso saber, aviãozinho! Eu preciso ganhar este prêmio, entendeu? E outra, eu sou um palhaço! Eu sei onde está a alegria plena! Vamos pensar! Vamos beber, gente! Vamos beber essa bebida morena, peraí! Vamos beber! Todo mundo beber! Eu preciso esquecer! Aviãozinho, me ajuda! Me ajuda! Aviãozinho, ele não choce de papel! Vamos lá! 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 Que quer que você largue! Vamos lá! Quando você já fez tudo Você já experimentou tudo o que você vai experimentar Quando você perdeu os últimos limites Até as últimas consequências Saudade